Música Quinta-feira com tempo nublado em Cachoeira do Sul com chuva, mínima 6 graus, máxima 12. Sexta-feira vai ter sol e temperaturas amenas, mínima 10 graus, máxima 20. Sábado as temperaturas ficam relativamente altas, considerando o inverno gaúcho, vai ter sol, mínima 17 graus, máxima 27. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O avanço de um ar quente pelo norte da Argentina, que encontra a massa de ar frio sobre o Rio Grande do Sul, provoca chuvas nesta quinta-feira. A instabilidade deve atingir todo o estado. De acordo com a METSUL Meteorologia, os volumes mais intensos devem se concentrar na região norte, com chance de até 80 milímetros de chuva. Há risco de temporais e granizo em diversos pontos dessa área. Também deve chover forte na região metropolitana de Porto Alegre, no litoral norte e na Serra Gaúcha. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 11 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 17. Em Passo Fundo, no norte do estado, 14 graus. Em Santa Maria, na região central, 11. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 15 graus. Para Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 14 graus. Música 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 Música